E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então gente, nós aqui está bem, graças a Deus, quem vai eu e o meu digníssimo marido ali, porque pessoal, hoje vai começar aqui no sítio, mais uma grande realização nossa, nossa, mas eu acho que ele está mais ansioso e esperou por mais tempo do que eu, porque vai ser a, vamos dizer assim, a furada da nossa represa, que nós não temos hábito, eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, quando é dessa época de junho, julho e agosto. Em setembro, que é um dos meses mais secos que tem aqui no Goiás, então nós não temos água, e a gente nunca priorizou isso antes, porque tinha outras coisas mais importantes na frente. E aqui está o digníssimo, ele vai ali começar a trocar o gado, porque vai precisar abrir a cerca, né? E correndo para a máquina entrar. Para a máquina entrar. Que máquina é essa que está vindo, Marinho? É uma penceira de esteira, é de escavadeira, né? É. Só com ela que fazia o serviço aqui, aí nós conseguimos, aí ela está vindo para cá hoje, já está fazendo o vizinho para cima e hoje é aqui. Isso. Fez no seu Hélio, o seu Hélio conseguiu lá na prefeitura, gente, o seu Hélio foi, falou com o prefeito, aí o Dignice foi lá com ele, né, dois dias lá para resolver essa questão de buscar ela. Aí chegou, fez ali no seu Hélio, e agora está terminando lá no irmão Guimar, e para fazer o nosso aqui, ó. E agora eu vou mostrar para vocês, vou abrir imagem para mostrar, ele está abrindo esse cochetão aqui do fundo, a nossa casa está lá em cima, e nós está aqui, ó. Já teve muita pergunta para mim, porque aqui a gente nunca, é, eu vou ficar num ponto que ele vai chamar as vacas, que tem vaca de bezerro novo, aí eu vou ficar para cá. A gente nunca fez uma horta grande, né, nunca invertiu em horta, porque a gente não tem água, pessoal. Aqui, ó. Está aí, está parado, por quê? Eu estava aqui agora de manhã, fofando lá com esse couve, eu vou mostrar para vocês a continuidade desse vídeo. Aí eu venho para cá cedo, na hora que ele está tirando o leite, porque é a hora que eu dou conta, por causa do sol, porque é muito quente para a gente, né, e fofei e joguei água. Olha, nos couvei agora, eu vou mudar a cebolinha aqui para baixo também, porque ele insiste que a horta nossa tem que ser aqui, e ele está acerta, né. Aí tem que ser aqui, porque é bom para a horta. Os tomates a gente nem conseguiu amarrar, e eles ficaram algumas semanas sem jogar água, porque a bomba tinha estragado. Aí, por isso, gente, a gente nunca investiu em horta grande aqui, plantar mais coisa, colocar espessores, plantar os quiabas aqui, assim, ó. Os quiabas aqui, aqui a horta normal, e aqui, né, pepino, chuchu, lá em cima, mas é coisa que vende, abóbora, giló, nunca investimos por causa disso, porque nós não temos água o suficiente. A única fonte de água nossa aqui que não seca é só o posto artesiano, né, amor? É, não. A represa aqui é praticamente quase seca, né, porque ela baixa bastante, aí não pode ficar, nós não podemos usar água na represa porque tem peixe ali. E é muito pouco, né? E é muito pouco, então, no caso ali, nós não podemos usar água da represa, né, nós estamos usando a horta do lado de baixo aqui, que é a água que mina da represa para cá. Isso. Nós estamos usando ela aqui, até hoje, né, mas é muito pouco, agora nós vamos fazer, nós vamos crescer o reservatório de água. Isso, gente. Aí nós só temos um posto artesiano para dar conta da casa, dar conta do jardim, e se for trabalhar com a horta com ele, ele não vai aguentar. A gente não sabe a vazão dele 100%, que é, tá? Pode ser que você vai aguentar, tá vendo? Aí eu vou descer com vocês aqui agora, pessoal, e nós vamos... Você vai lá buscar, as vacas estão para cá? Não, não. Vamos lá para cá. Ah, você vai gerar para cá? É. Aí, enquanto você vai lá, eu vou mostrar para o pessoal aqui, para ir lá buscar essa. Você fica por onde? Tá. Aí, gente, como eu estava falando, já teve muita cobrança, que a gente não faz horta, não investe horta, né? Mas é porque a gente não tem água e tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida, pessoal. A gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que pode esperar. Vocês vão conseguir, é do digníssimo. É porque a mesinha passa correndo aqui, esse cachorro lindo. Ele, aqui é a outra bomba, ele pega os trens dele para trabalhar e vai deixando. Aí vem o leãozinho, que cachorro show, mãe, que lindo, mãe. Devido a isso, gente, olha aqui para vocês verem a nossa situação. Quem lembra quando veio uma máquina aqui e fez esse pocinho para nós? E esse pocinho, gente, é o que está, a água está bem suja, porque o gado entra dentro para tomar água. Eles, no que, eles ficam com preguiça de lá no corvo, eles entram aqui, né? As vacas, quando elas estão aqui, por isso que está suja, vocês vão ver que está suja. Então, nossa única fonte de abastecimento de água para molhar o jardim e para trabalhar com horta, seria esse mini poço, olha o tamanzinho dele, é um corguinho, né? Está bem pouquinho, eu estou irrigando o jardim lá em cima. Olha, minha água fica no buraco. Leão, não entra aí não. Aí a bomba está ligada. Aí é isso aqui, gente, que eu uso. Olha, olha que a água está suja. Porque não consegue abastecer. Olha a mel, gente. O gado entra aqui, né? Eu fiz essa bagunça danada. E agora eu já vou explicar para vocês o que vai acontecer. Mesi! Ela gosta de banhar. Aí a máquina vem para cá agora meio dia, que ela está terminando lá no modo mar. Vai ser assim, pessoal. Deixa eu subir aqui, que daqui de cima dá para mostrar para vocês. Então, gente, sempre foi um passo, de cada vez. A gente não pode fazer tudo uma vez, porque tinha outras prioridades muito maiores na frente. E a gente, como se diz, a Grosso Manda aqui no Goiás, nós foi empurrando com a barriga, foi empurrando com a barriga até dar conta, né? Fazer um canteirinho, ia jogando água no jardim lá um pouquinho. E a nova represa vai começar dali, daquele aterro da outra de lá. Já vou lá mostrar para vocês ela. E vai passar ali perto do pé, desse pé de pau aqui, ó. E vai aqui embaixo. E esse aterro aqui vai ficar muito alto. Por quê? Aqui tem mina. A mina aqui é maravilhosa. Não seca, né? Fica pouquinho, mas não seca. E vai fazer um aterro bem alto. E eu vou mostrando para vocês durante o percurso desse vídeo, né? Vou mostrando direitinho a chegada dela. Essa parte dele não vai furar, não. Bem, eu acho, né? Porque já é alto. O aterro vai só alinhar para nós ter a nossa água aqui, pessoal. Até mesmo para aqueles parques de cima. Quando fizer a cerca para cercar o corgo, porque não pode, o gado não pode ter acesso ao corgo, eles vão ficar sem água no corgo. Então, é natural que aquele pasto de lá tenha a encanação de água, né? As bacias de água lá para eles tomarem água. Tanto aquele lá, mas só aquele lá no caso, né? Porque esse aqui vai ter a represa. E agora ele vem lá com as vacas. Eu vou sair daqui porque essas vacas, gente, é... Tá tudo recém-parida. E pensa a confusão que elas arrumam comigo. É por isso que vocês não me veem tirar a leite, porque elas não são aquelas vacas mansinhas. Elas são vacas comuns e elas se acostumam só com a pessoa. No caso, o digníssimo, né? Gente, o leão, o negão, o zequinha e a chimbiquinha, tá lá onde que era na dona Geralda. A chimbica entrou no cio, aí o Sérgio já aplicou a injeição nela. Aí a gente aplica. Até poder castrar. A Mel já vou castrar ela agora esse resto de ano, né? Vou ver se o mês que vem é um veterinário castrar ela pra mim. Aí ele vem com as vacas, que é pra tirar o gado daqui. Então nós abrimos aquela cerca pra máquina de esteira entrar lá. Essa aqui, gente, ó. Quando nós mudou pra cá, ela já existia. Só porque ela vaza. Passa em cima do arco e já aqui, ó. E vai lá pra lá. Não tem como, vai pra vocês ver. Tá cheio de peixe aí dentro. Todo ano, gente. No ano de 2000 e... No ano passado, ela secou mais do que isso aqui. No ano que vem já é setembro e a nossa chuva aqui é só mais ou menos... Acabou mesmo em outubro. Aí, ó. Ela fica ali assim, ó. Vai secando e fica só um pocinho aqui no meio. Um pocinho. Essa aqui, por enquanto, a gente não vai mexer porque não pode. Agora a gente não tem condição. Também tem que tirar a licença da outra, né? Aí fica caro. Aí mais pra frente da preparação de Deus, meu esposo também quer trazer novamente a máquina aqui. E vamos abrir isso aqui, gente, ó. Bem aberto mesmo. Deixar bem fundo. Pra também ter outro reservatório de água. Essa daqui, quando ela enche, ela vaza aqui, ó. Vaza, vaza, vaza. O ano passado ela não vaza, não porque a chuva foi muito ruim, né? Olha o gato. Ela vaza aqui. Então, ela vazando, ela já vai encher a outra. E uma mantém a outra sempre cheia. E é isso aqui, meu povo. Aqui, gente, tem só esse problema com água. Os pastos, né? Pra manter a horta, manter o jardim. Até mesmo fazer encanação pros outros pastos que não vai ter acesso de água. Ou aquele outro pasto de lá. Tem que fazer também, né? Eu não sei como que é a palavra certa. Tem que levar água também. Coloca aquelas manilhas redondas, assim, no meio da cerca. Tipo assim, eu não tô sabendo explicar pra vocês que eu não entendo. Tá aqui a cerca, né? Aí eles colocam uma manilha redonda no meio. O gado de lá bebe, o de cá bebe. E fica uma bomba, uma boia. Olha, tá tudo com bezerro novo. Aí agora o que eu tinha que me sair fazer, cadê? O leão e a melzinha tá aqui. Gente, a gente fica tão alegre. Pra vocês terem acompanhado a gente até do início, né? Vou tentar, né? E ver os cavalos. Ele vai jogar os cavalos pra cá também. Aqui é bom. Os cavalos. Ok, nós vamos lá abrir a cerca. Pra cá. Vai montar a cerca, gente. A prefeitura manda a máquina. Conseguimos, né? A máquina, graças a Deus, é um político. O senhor Elio conseguiu, melhor dizendo. Foi ele que conseguiu lá com o prefeito. Com o atual prefeito. E a gente busca o operador. Aí a gente dá o café da manhã, dá o almoço, dá o lanche da tarde e leva na cidade. E a gente paga também o óleo. O óleo fica com 900 reais. Tanto certo, né? Pra 10 horas. 10, 12 horas que a prefeitura dá pra cada um. É o suficiente. Se não for, né? Se não der o óleo, a gente providencia mais. Mas a gente acha que o rapaz diz que essa quantidade dá. Que ele comprou. É o que o seu Elio comprou. E o Romão Aguimar comprou também. Aí saindo aqui, parece que ela vai aqui pro Reginaldo. Né? O nosso outro vizinho aqui. Agora é só fechar aqui? Amel mais um leão. O leão tá só bubado. Banhou naquela represa ali, ó. Naquela águia. Banhou nesse aqui também. Chegamos aqui, pessoal. Nossa, eu tô cansada. Aqui é a casa da dona Carmelita, mais seu Elio. E aqui, ó. É a nossa casa lá. Nossa casa lá. Vem aqui. Aí o digníssimo... Vamos lá, abre. Vá, Mel. Melzinha. Tá arrebentado, Aran. É? Ó. Que era uma serna antiga. Nossa. Aqui em cima? Vai secando, né? As coisas vai... O lençol da água vai baixando. O tempo vai passando, o lençol da água vai baixando. Tá parando de chover. Ali é outro vizinho, que é o Reginaldo. A Nádia, só que eles não ficam. Só o Reginaldo que vem todos os dias. Ela tem uma empresa lá na cidade. Que sombra galsosa, gente, ó. Nós estamos andando lá de longe. Ó. Todos esses trajes aqui, ó. Olha que lindo. Vai abrir aí. Como é que ela entra aqui no seu Elio? A Nádia está aqui? Ela está aqui no lá, na frente do Móguimar, gente. Vai de lá, vem pra cá. Pareceu o Dudu, mas não é não. Aí, outra coisa que nós temos pra fazer, gente. Aqui é a divisa nossa, né? Daqui pra cá esse é o Elio. E daqui pra baixo é a gente, ó. Aqui é mais uns 200 estacas que tem que comprar até lá na porteira nossa. Isso aqui, o ano que vem. A gente vai fazer essa cerca aqui. Tá só bagaceira. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Cerca quebrada. Aqui, ó. Como é que vocês veem a gente, ó? Tá só... Tá tudo estragado, ó. Esse pau aqui, ó. Todo podre também. Aquilo ali tá quebrado, solto. Ó. Esse aqui tá sulco, tá dançando. Então, é muita coisa, gente. É muita coisa. Por isso que, às vezes, a gente não perde tempo. Igual eu, no meu caso. Eu não perco tempo com móveis agora. Caso é enorme que der. É, porque a gente tem outras prioridades. E arrumando isso aqui, gente, é o futuro nosso, né? Isso aqui é a nossa aposentadoria. Aí eu vou parar de filmar um pouquinho e ajudar ele. Minha mão tá toda alimentada na hora. Não sei se vocês vão perguntar aqui. Vou colocar aqui. A Lídia mandou uma luva pra mim. Eu esqueci da luva. Aí a outra tava na horta ontem, ó. Ele tá falando aqui, pessoal, ó. É, nosso gasto aqui pra... Desde quando eu tô pra cá, pra calcinha, deixar os passos formados, já foi grande. Foi... Ixi, eu nem... Uns 60, amor, já? Na geração, 60 mil que eu vou arrumar no sítio? Mais. Mais, né? Não, perdiou 100 mil já. Foi a mais, gente. Aham. 100 mil reais. Tirado assim, gente. Vocês vêem o que nós fazemos. Aí essas madeiras aqui que ele tava falando pra mim agora, é desse pau aqui, ó. É um calcinho tratado que vai ser usado. Essa espessura aqui que é o melhor, né? Que é mais grosso. Mas é que... Fica caro. É barato, não. Aí a gente vai arrumando com jeitinho, com tempo. Esperou tanto. Então a gente vai fazer uma coisa bem feita. Eles são os trabalhadores. Esforçado. Os nossos companheiros estão aqui. Já tá aberta aqui, ó. A máquina tem... Já precisa só pra tirar essa lasca daqui. Porque ela vai passar por aqui, ó. O zarão tá pra lá. E esse vão aqui ficou todo aberto pra ela passar. Aí depois que ela foi embora, aí fecha o lavamento de grado do grado. Agora a gente vai lá em casa e vai pegar a moto. E vai aqui no irmão, que é longe. Pra ver como que já tá o andamento lá. Se já tá vindo, né? Então vamos embora. Mel! Olha, ó. Vai pela escada ou vai por dentro? Vai por aqui. Aí, pessoal. O que acontece? Mostrar pra vocês. Isso aqui é virar lenha. Caiu? Ah, tá do vento mesmo. Porque tá ventando muito aqui. É, tá difícil. Caiu. Aí, ó. Caiu. A nó que seca aí, bem corta. E leva lá pra cima pra queimar. Ainda tá brotando. Tá verde. Tá verde, hein? Tá raiz do grado aqui. Pois é. Aí nós começou ali, ó. Desceu. Olha lá, bezerra dentro da horta lá, amor. Nós fomos... Foi assim, foi, foi. Foi lá em cima. Dei. Paramos nessa sombra aqui agora. E vamos acabar de chegar, né? Acabar de chegar. Ali, ó. Bora. Bora, amigo. E ó de minha mãe. Bora, Marcinho. Vai, cachorro. Vai. Olha o corridinho do Léo, Gracia. Ô, minha gente. Então, minha mãe tá fazendo almoço. E pediu pra mim vir pra mostrar pra vocês. Quando ela faz o almoço lá. Chegou a máquina. Como é que vai fazer aqui a represinha do baixo, né? Nós já abasteceu ela já. Cozou ali com o carro, né? Aí pra vocês... Não é que a bicha é grande. Vamos no lugar da máquina, pessoal. Aí pra vocês verem. Aí o rapaz tá lá embaixo. Meu pai tá mostrando pra ele o... O serviço, né? Aí vai pegar aqui de novo aqui e vai começar a fazer aqui a represinha, né, pessoal? Vocês vão mexer naquela parte de baixo ali, ó. Aí depois a minha mãe vai vir cá mostrar pra vocês direitinho. Enquanto ela termina de fazer o almoço dela, né? Aí pra vocês verem, ó. Ela já abasteceu 150 litros de óleo. O tanque dela. Aí vocês vão acompanhando aí, minha gente. Pra vocês verem como que vai ficar. Vai ficar muito bom, pessoal. Porque a bicha é bruta. Grande, mas grande mesmo. E faz muito serviço, minha gente, ó. Vou filmar ela aqui de longe pra vocês verem, ó. Gente, bom dia. Porque já é outro dia. Aí ontem trabalhou pouco aqui. Aí hoje eu vim mostrar pra vocês o que ele tá fazendo ali. Tá bem de manhã. De que nisso já tirou o leite. Já levou lá no resfriador. E ele tá aqui, gente, ó. Ó, o tanque tá de trabalho. Pessoal, o tanque puxa a água, gente. Puxa barro, gente. Puxa terra, ó. Tá cavando, gente. Que realização abençoada, pessoal. Que Deus tem preparado. Começou lá. Aqui é alto barranco. E vai. Aí ele vai pegar aquela serra e tá juntando ali, ó. Vai fazer um aterrão grandão de lá. E vai fazer um outro bem grande ali, ó. É, que eu posso falar pra vocês. Pra proteger a água, né. Pra água não ir embora. Porque é assim que faz em represa, em córrego. Todos que moram em fazenda, né. Eles têm essa... Esse manejo de segurar a água. Aqui ele já fez aqui a... Aqui a água aqui. A cava do aterro. E ele tá lá trabalhando, pessoal. Hoje tem mais sete... Nossa, mora. Ó. Joga de lá, mano. Isso aqui é um perigo, ó. Cortar as pernas do animal. Eu tô... Eu sempre abro a imagem pra vocês verem direitinho aqui, ó. Aqui vai ser o novo aterro, ó. Aí ele já fez esse rasgo, né. E ele tá lá misturando terra... É úmida com terra seca. Ele tá trazendo pra cá. Ele vai fazer aquela proteção ali todinha. Abrir mais isso aqui tudo. E fazer o aterro aqui enorme, pessoal. Bem alto mesmo. Porque aí... As terras... A água que for chegando da chuva, né. Ela acumula tudo aqui, ó. Vou passar de lá mesmo. É. Tá cheio passarinhozinho ali, pessoal, ó. Aí os nossos outros vizinhos também já tá no aguardo. O próximo é o outro ali que mora ali embaixo. E questão de licença, gente. Nós tiramos, viu. É por isso que eu falei pra vocês no início. Não vai tirar da outra lá de cima. Uma que é só dez horas pra cada... Pra cada um de nós, né. Mas é cara a licença. Da outra represa, né. É muito cara. Olha lá, a água fica minando, né, amor? Aí, gente, olha. Isso aí. Olha, queira a água vai ficar isso aí. Certinho. Olha o tanto que é grande, gente. Vai pegar... Vai pegar... Vai quebrar isso aqui. Logar pra cá. Isso aí, né. Isso aí, né. Tá lá em cima trabalhando. Tá bom. Tá ótimo. Tá perfeito. Olha que incrível. Ela gira em cima da base, né. Vai pra um lado, vai pra outro. Aquela coisa toda. Mel, vem cá. Vamos lá pra soma do pé de tarumã, amor. O sol tá queimando. Ontem eu vim aqui, amor. Eu postava o pessoal. Gente, vocês conhecem tarumã? Merindiba. Não é tarumã, não? Não. Isso aqui é merindiba. Pra mim, ela é tarumã. Tarumã é peluda. Por isso que eu coloquei na boca e ela tava muito amarga. Ela tem gosto de cerveja. Tem. A cerveja amarga. Amarga. E a tarumã, não. Ela é maior zona. Tem a merindiba e a tarumã. A merindiba e a tarumã. Por isso que eu coloquei na boca um gosto ruim. Tem água peva. Água peva eu conheço. Tarumã também. Agora sei, não. Aí eu estranhei o gosto, pessoal. Aí eu falei assim, esse negócio tá muito ruim. Isso aqui é amarga. Amarga demais. Tem gosto de cerveja com o carro dela. É. Aí eu peguei e estranhei ontem que eu vim aqui. A tarumã é boas demais. A capa perfeita, amor. Seu Elio tava aqui, agora? Vem. Vem. Eu vi ele conversando com o rapaz. Cava bom demais. Vem. A lenha lá. Vem. Vem. Dignista aqui, pessoal. Jodanel. É. Zeneira vai ajudar a fazer o almoço hoje. Porque o almoço tem que estar pronto 11 horas. Já coloquei feijão pra cozinhar. E agora eu vou picar essas verduras aqui. Pra mim. Pra fazer uma salada de maionese também. E eu vou tá cortando a carne aqui. É do bife ou não? É o bife. E esse bife ele vai fazer, gente. Gente, o Dignista sai. Ele é muito bom fazer bife. Eu nunca certo. Ele é muito bom fazer bife. Eu acho que eu não tenho paciência. Que esse pega no bife tá mandando tudo a bife. Eu tenho. Aí eu vou picar aqui, pessoal. Vou descascar e vou lavando direitinho. Porque não afasta eu lavei as vasinhas agora cedo também. Vamos ajeitar o almoço aqui rapidão. Tá bom? Tô lá. Tô lá. Tá bom? Tô lá. Vai passar o tempo aí pra mim, meu filho? Pelo almoço, é 11 horas, certo? É 11 horas. Para lá. Sabe aquele negócio de fazer tempero vermelho? Que a gente mandou, que é grandão? Não sei que é lá, filho. Vamos ajudar. Ele vai passar aqui uma hora cedo. É tanta coisa que o pessoal vai mais fazer de manhã cedo. Você tem ideia, gente. É horta. Você sabe que a hora que eu termino aqui de fazer as coisas tudo certinho? Tipo assim, tem que jogar água na horta, tratar das galinhas. Aí depois eu venho pra cima, pra aguar as plantas daqui também, né? É 10 horas, filho. Agora que eu termino. Espera você fazer o tempero? O alho amassado? Pega uma vasilha daquela, dessa aqui lá. Misturar a casa. Ou dessa daqui também. Não, mas que porque normalmente você vai fazer ela lá, não? Não é? Então pega essa daqui que tá lá naquele armário vermelho, naquela parte de cara, naquele monte de baciazinha. Tá dentro do amário. Do amário não. Tá dentro do... Não, meu bem. Do guarda-roupa. Usa ela. Você vai passar o bico nela? Tá. Aí, gente, como vocês estão vendo aqui, a pia já tá montada mais ou menos. Olha, pessoal, eu vou mostrar pra vocês de perto. Você lembra que eu falei que a Daki quer comprar a torneira pela Chupi? Sérgio saiu pra rua caladinho. Olha pra vocês verem o que eu trouxe pra mim, gente. Que foi o Sérgio que me deu, ó. Meu filho que me apresentou com essa linda torneira. Olha que perfeita que ela é. Aí ele instalou ela aqui no meu pai dele. Aí ele já... O Digny já colocou aqui, pessoal. Só... Falta só rejuntar agora. Só que colocou as partes que faltavam aqui na pia, né? E agora a gente jogou o que falta ali. O gasto eu disse pra vocês no outro vídeo, né? Eu vou deixar pra mim de dinheiro. No final agora eu dei setenta. Pra não acumular as coisas. Porque eu tenho um outro nome aqui que o meu pai me deu, né? Esquimar, assim, só mesmo. Quando estiver aqui dentro, quer fazer frio, né? Não quer sair lá pra fora, porque aqui é com chuva. Aí faz as coisas que mais caba, gente. Que eu vou usar mais o outro lá na área que eu dei ali. Pra baixar a casquinha dessas verduras aqui. Já vou brincando. Então eu vou colocar meu ali dentro. Pro mais... Pro pra cozinhar, pro mais mole. Ah, tem que colocar ovos também pra cozinhar. Ah, pega aquele vidrinho de detergente que a mãe mandou. Vou encher de sabão livre pra pra trazer pra cá. Vou pegar a pele pra ficar pegando de lá e também pra cá. Mas não é uma coisa legal. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 esse potinho aqui, ó, e vou passar esse refil pra dentro dele vou até deixar aqui agora é só misturar aí já passei pra cá, ó, achei que tava filmando mas não tava não vou misturar mais um pouco de creme aqui na maioneta com os ovos o sal que eu coloquei foi o suficiente não vou colocar mais sal vou colocar vou ver que é bruxo, hein? é bruxo, pior vou colocar mais, porque esse tá meio bruxo já tá passando os bruxo aqui, gente, ó já tá colocando bastante, porque tá bem quente aqui, ó aí a chapa acontece muito tá um cheiro, tá subindo um cheiro gostoso, pessoal, ó vou passar bem aqui eu vou fazer a marmita aqui porque eu expliquei, não vem almoçar aqui em casa, né? e lá, eu mostro lá na máquina vou colocar uma quantidade aqui, gente porque eu nem sei como que eu come vai ser meio por cima vai colocar o feijão, você coloca o feijão aqui embaixo arroz tá bom, certo? bota um pouquinho, né? ah, bota mais não custa nada, né? é melhor sobrar o que faltar o que faltar é muito feio fazer mandar comida pras pessoas e mandar só um pouquinho vou colocar uma salada aqui, Ricardo essa aqui tá boa, hein? essa aqui tá boa essa aqui foi no ponto não ficou aquelas verduras cozidinhas, derretendo ficou sei al dente vou colocar a salada aqui esse aqui, Sérgio, eu temperei com azeite pimenta do reino limão e temperinho é, cebola, né? no caso, né? Ramalho, você vai colocar aí, gente, ó colocar a carne a tampinha a tampinha é rosa aqui, Roberto aí, por dia, você vai colocar a carne, gente? vai tirando eu acho que fui mandando pertinho tirando foto, né? zelado o nosso maquinista ali que o bicho tá botando é pra valer ali, né? hum, manda gordurinha dessa, porque eu gosto de gordurinha ó, em cima, mamãe fica feio em cima do quê? a carne em cima de carne aí aí, pessoal, ó a marmita dele, ó ó ó, maravilha, né? a bonita, hein? ó, aí, pessoal já vamos zerar bem do caboclo lá, que ele tá botando pra valer lá no trem agora eu vou tampar aqui, pessoal e vou mandar uma colher de colher, né? manda um galpo e uma faca talvez ele quer cortar a carne é, porque ele tem que cortar só que ele cegar a faca aí, ele vai almoçar agora e depois ele vai almoçar também, né, Sérgio? é, depois é nóis depois é nóis então ficou pronto, gente aqui tem os bifes aqui tem salada aqui tem salada aqui tem arroz e aqui tem feijão, ó aí ele foi lá levar a comida pro rapaz e já volta pra nós almoçar também coloquei meu prato, gente aqui, ó o Sérgio também tá colocando tá servindo hoje eu não vou almoçar pra vocês a gente almoçando não porque esse aqui tá bem cansado e nós tá correndo quanto tempo aqui, pessoal esse cavalo tá aqui todo mundo já almoçou voltemos pra cá o outro vizinho tá ali, gente eu vou a minha esposa me chamou pra ir mostrando pra vocês e tá muito quente aqui, gente mas essa cachorrinha é bem mesmo ai, que sombrinha boa aí eu vou lá mostrar pra vocês daqui mais umas duas horas ele finaliza porque ontem fez duas, três horas e hoje tinha sete pra terminar, né ó, começa daqui dizendo o Sérgio que depois vem cá com o motor a faca do motor motor de cordão ele vai limpar esquimaldigris tudinho tirar essa mataiada daqui isso aqui não é serviço da máquina, né ó e ele tá lá, pessoal trabalhando passando aqui dois conchetes e entra lá no piquete lá na cacete dentro da casa ó o Dignice tá aqui sentadinho aqui é o vizinho novato que chegou contou lá onde que era pra dona Geralda daqui vai pra lá e a máquina tá ali e eu, mas a Ariel tá sentado aqui e aí Porque hoje é sexta-feira Aí eles Trabalham só até hoje, né? Só na prefeitura E aí tá aqui Aí semana que vem ela vai descer ali pro vizinho de baixo Já tá organizado E assim vai seguindo aqui dentro da comunidade Pessoal Tá todo mundo aqui, ó Ó, a cachorrada Olha como ficou Vou abrir a imagem Aqui, ó Começa aqui, né? Ele começou aqui E foi levando Até lá na frente Aí eu vou rodear aqui pra vocês Junto com vocês, pra vocês entenderem a obra direitinho Aqui é uma descida brusca Ó, se não tiver cuidado, pessoal A botina escorrega Aí na época pra pescar vai ser bom aqui, ó Fazer uns bancos aqui assim, ó Porque essa árvore aqui, ela é sombra Sombra mais gostosa Pode pescar a tarde todinha Eu tô dentro dela aqui, a do leito E agora vamos de cá Eu tô com um monte de lenha aqui É, mas eu tô feliz com essa lenha aqui O digníssimo vai pegar a carretinha E o motor serra do seu hélio E vai vir pra cá mais o Sérgio E vai cortar tudinho Vai levar lá pra cima Ó o tanto de lenha, gente É um pau bem antigo Tá caído aqui, ó Aí, bom Pois é, Zeca Aí como ficou aqui em cima Aí na hora que começar a chover, pessoal Isso aqui assenta tudo, né A poeira Aqui também, ó É alto Dá pra vocês verem que é bem alto A parte mais funda é aqui Vem Bora Vamos, menino O leão só sabe Caçar confusão com o negão Como é que pode uma coisa dessa? A árvore ficou bem longe Ó o teotel lá Aqui também, ó O atê ficou bem alto aqui Nessa parte aqui Que é uma parte que a água sobe muito Lá dentro tem Traíra, tem lambari Tem aquele escorrozinho Aí agora na hora que ela encheu Que começa a chuva Que ela encheu bastante Aí a gente vai comprar os alevino De piau E vamos jogar aqui Ó Os bichinhos Aqui em cima Ali embaixo O que sobrou da água suja, né Mexeu muito Tá toda barrenta essa água Aí a parte da vazão Porque tem que ter Toda represa tem que ter A parte da vazão, né Ficou desse lado aqui, ó Assim que ela encher Ela sai aqui, ó Ele fez um rasgo aqui com a máquina Tanto ficou bem feito o serviço Ó E vai pra lá Vai embora, né Porque toda represa Na época das enchentes Enche E tem que ter um lugar Pra sair água Senão passa por cima Que a terra estraga Descer aqui Dar um giro nela aqui Pra mostrar pra vocês Então ficou assim, gente, ó Agora ansiosa pra esperar O começo das nossas chuvas, né E aqui Não é que tudo assentar Aqui Ficar tudo certinho Que só a chuva faz isso A gente vai plantar grama E pé de coco também Aqui também Eu vou trazer mudas de pé de coco Vou plantar desse lado aqui Aí vamos fechar ela Com cerca O gado não mexer Até os pés de coco crescerem Então é isso aí, gente, ó Mais uma grande Mais um grande sonho Mais uma grande realização Um grande projeto Foi realizado Foi concretado aqui No nosso sítio Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Aconteceu do nada A gente nem esperava Que seria logo, né Esse ano Mas Deus tem seus meios E Ele sabe como trabalhar Dá pra vocês ver O tanto de água que tem Que brota Então Essa aqui não seca, não Aí não começa a chover Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, gente Foi um presente de Deus Para nossas vidas A gente não esperava Mas O Senhor tinha pressa Aí através do seu hélio Ele conseguiu essa máquina Né Tá aqui, ó E estamos Abençoados Começou nele Foi no irmão Guimar Veio pra cá Agora vai ser Pro outro vizinho ali Debaixo Que eu achava que era No Reginaldo Depois vai pro Reginaldo E pronto Então é isso aí, gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Mostrando pra vocês Essa grande bênção Essa grande obra E dizendo também, pessoal Nada é impossível Quando se tem um Deus poderoso Na nossa guia Pra fazer infinitamente mais Além daquilo que a gente pensa Que a gente imagina Né Deus Ele Cumpre o desejo Do nosso coração Isso aqui É um realizar, gente Isso aqui é um milagre Porque a gente não esperava A gente necessitava A gente Gente, não tinha nem como Nós fizemos conta Ver se dava pra vir em particular Mas não dava Não cabia no nosso orçamento A gente achava que isso aqui ia acontecer Né Ainda mais pela prefeitura Época de eleição Para tudo, né Mas Deus tem seus meios E Ele conhece o desejo Do coração de cada um É o que eu sempre falo pra vocês, pessoal Né É a minha regra de vida Eu não Eu não perco tempo É Olhando o que o outro tá fazendo O que o outro tá realizando Eu corro atrás dos meus projetos Dos meus sonhos Dos nosso objetivo Eu oro E busco a Deus Né Sobre aquilo que Eu tanto quero Eu trabalho pra isso A gente faz acontecer Com a graça e a força Que o Senhor nos dá E assim a gente vai rompendo Todos os dias Ó Os cachorros Deve ter achado algum bicho ali, ó Tá lá Os grandes Agora fosse pequeno pra lá Correndo Então é isso aí, gente Que Deus abençoe a vida de cada um Muito obrigado vocês Que ficaram até aqui E eu sempre agradeço Cada um pelos comentários Pelos palpites Né Pela sugestão É sempre bom, pessoal Diga nisso Não tá aqui comigo Porque ele foi pra cidade E pra piscina Ele foi levar o rapaz E foi ele pra piscina também Tá bom? Então é isso aí, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau